E aí galera, beleza? Eu sou o Rafael Vendramini, estou aqui na minha batera aqui hoje para participar desse quadro dessa programação animal da PurTV, performance, hoje eu vou tocar um som e é meio que uma responsa você participar dessa parte da programação, porque é você tocando, onde você vai mostrar realmente o que você se propôs a fazer durante todo esse tempo de estudo e tal. Então, vocês já viram aí nas minhas outras participações, onde eu gravo, onde eu faço isso. Essa bateria que eu estou usando é a Session, essa famosa Session azul aqui, que é animal, é uma das melhores baterias que eu já toquei na vida. E a minha história com a Pur, assim, ela é muito legal, porque quando eu entrei isso, cara, já faz uns oito anos, né, que eu estou e quando eu entrei, eu peguei a... eu entrei com a Vision, eu peguei uma Vision, ela está até aqui, ó, deixa eu pegar ela ela é branca com essas faixas pretas, é muito legal, eu já agradei bastante coisa com ela e, cara, tudo dela é sensacional, é 22 por 18, né, então é realmente é um canhão, assim. E aí, depois de um tempo, eu acabei pegando essa Session, justamente para deixar ela mais aqui no meu estúdio essa bateria aí eu tiro um pouco ela daqui, eu deixo ela aqui mais para fazer as gravações e tal, ó só quando é uma coisa muito especial, que eu tiro essa bateria daqui caso contrário, eu levo a Vision ou eu uso a bateria que eu peço lá nos raios e tal e os caras sempre arrumam para mim. Bom, esse som que eu vou tocar, que vocês vão ver, é um som que o Daniel Piquet, que é um guitarrista, cara um super guitarrista, ele fez essa música, essa música dele e tem vários caras super importantes que gravaram esse som na primeira vez que ela foi gravada, né assim, para valer, Billy Xirra no Baixo, Maicon Dina Batera então, cara, é uma encrenca, né e ele acabou convidando alguns bateras, que são amigos dele, né, dele para fazer uma versão e o mais legal é que assim, quando eu peguei esse som dele para fazer eu não ouvi nenhuma outra versão de nenhum outro baterista que já tenha gravado para eu não pegar ideia nenhuma, não ter influência nenhuma então eu só ouvi a música sem a batera justamente para poder tentar encaixar as coisas que eu gosto nas partes, né então assim, tem uma parte que desdobra que ela desdobra o time que eu estou fazendo depois tem uma parte no piano que depois eu fui ouvir que é muito legal porque cada batera criou uma história diferente naquela parte, né então eu coloquei um pedal duplo rápido assim que acompanha com o piano, vocês vão ver aí tem umas partes que eu uso, uns pratos meio fora assim e é uma música que tem uma energia muito grande, né, cara e como tem, como são os caras muito são os melhores do mundo do mundo que estão ali tocando junto você tem que entender realmente e respeitar cada parte ali, né do que os caras estão tocando para a música poder funcionar para você poder ter seu espaço como mais um instrumento na música, né e você não participou do processo de composição, né então tipo assim eu meio que peguei a música pronta e tive que fazer a minha composição em cima de ideias que já estavam gravadas e tal, né então tem algumas partes ali tipo 4x4, vai para um 5 e volta e tal, né isso exige um pouco de dor de cabeça exige um pouco de treino que dá uma dor de cabeça porque você tem que ficar praticando muito eu pratiquei muito essa música até chegar nesse resultado, né e aí eu gravei ela num take só para justamente não ter esse lance de emenda, nada tem que ser num take só para ficar mais bonito para ficar mais fácil também a edição porque aqui no meu estúdio sou eu mesmo que edito toda a parte de vídeo e toda a parte de áudio, né então assim, é uma música que eu gravei aqui esse som em batera e editei tudo por aqui mesmo, né então eu espero que vocês gostem de ver essa música queria agradecer ao Daniel por ter enviado essa música para eu tocar, né para eu botar a minha cara queria agradecer ao Apro de me dar esse suporte maravilhoso e me convidar justamente para fazer parte, né disso tudo e que para mim é uma grande honra e meu, vamos nessa, né espero que vocês gostem aí e é isso aí valeu galera, até a próxima abraços e aí 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 E aí